Olá, tudo bem? Uma vez Jeremias foi levado por Deus até um oleiro para receber uma mensagem. Chegando lá, Jeremias, encontrando esse oleiro, viu que esse oleiro estava fazendo um vaso. Isso se encontra no livro de Jeremias, capítulo 18, versículo 1 a 6. Conforme Jeremias foi vendo aquele profissional fazendo, dando forma ao vaso, de repente o vaso se perdeu, ou seja, começou a perder a forma. E se estragou nas mãos do oleiro. Só que o oleiro não jogou o vaso fora como algo descartável. Como muitas pessoas fazem, quando você faz algo errado, ela logo descarta você. Acha que você não presta. Mas, nas mãos de um grande profissional. De alguém que tem uma visão lá na frente. Que vê de um ângulo diferente. Ele vai reaproveitar você. E foi isso que aquele oleiro fez. Ele pegou o vaso, aquele vaso quebrado, e deu uma nova forma. Fez dele um novo vaso. Ele não fez remendos. Ele fez um novo vaso. Assim, eu quero dizer com isso, que é o que Deus quer fazer na sua vida. Fazer de você um novo vaso. Um novo homem. Uma nova pessoa. Ele não vai descartar você pelas coisas erradas que você já fez. Ou que você ainda continua fazendo. Porque ele tem um projeto na sua vida. E esse projeto. É sobre você ter a vida eterna. Ele não vai abdicar do projeto que tem. Para você. Muitas vezes a gente Não quer ser o vaso. A gente quer ser, às vezes, o próprio oleiro. Queremos formar pessoas. Queremos moldar pessoas. O nosso egoísmo. A nossa prepotência. Nos deixa cego. A gente não tem a humildade de chegar a Deus e pedir para que Ele nos dê uma nova vida. Para que Ele aja em nossa vida. Para que Ele possa fazer uma moldagem em nós. Fazendo de nós um novo vaso. Muitas vezes, para que isso aconteça, precisamos sofrer. Precisamos sofrer para a gente se achegar a Deus e dizer, Senhor, eu desisto. Eu preciso de você. Sem você eu não estou conseguindo viver. Não estou conseguindo ser feliz. Não estou conseguindo ter paz. Sem você a minha vida é uma bagunça. Permita que Deus haja em sua vida e faça de você um novo vaso. Um vaso cheio de coisas boas. Um vaso cheio de ouro. Um vaso na qual as pessoas olham para você e vejam a luz. Dessa forma, sendo luz, você vai poder guiar muitos outros cegos. Pessoas que vivem no escuro. Não seja tão egoísta, tão duro com você mesmo. Deixe-se amolecer. Que se quebre esse vaso, se assim for preciso. E deixe que Deus restaure esse vaso em você. É somente assim, deixando que Deus guie nossas vidas. Para que a gente consiga alcançar, não os nossos próprios interesses. Vai deixar que Deus haja em nossa vida. Segundo os seus interesses. Segundo a vontade de Deus. Deus é a maior coisa para você. Sempre foi. Sempre foi. Muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida para você acreditar que você acreditar que você é dono de si mesmo. Para você acreditar que não precisa de ninguém. Que você consegue conduzir a sua vida da forma como você quiser. E você já viu várias vezes, já teve vários sinais, vários fatores aconteceram na sua vida, dizendo ao contrário que não, que você precisa sim de alguém, de algo que possa guiá-lo, que possa mostrar qual é o melhor caminho. E esse algo eu estou falando de Deus. Sem Deus você não é nada. Você é uma criação de Deus. Ele é o seu dono, o seu Senhor. É o Criador de todas as coisas. Sem Ele, nem eu e nem você, não somos nada. Não passamos de pó, de barro, e do barro se faz um vaso. Deixe o seu orgulho para trás e permita que Deus haja em sua vida. Permita que Deus haja como o oleiro em sua vida. Para fazer de você um vaso bonito. Um vaso cheio de riquezas. Porque Deus, Ele ama você. Ele não te abandonou. Ele não vai abrir mão de você. Mas você muitas vezes insiste em deixar a porta fechada. Mesmo Deus batendo a sua porta, você insiste em não deixar Deus entrar na sua casa. Eu espero que você consiga refletir sobre estas palavras que estou dizendo. Para que você receba essa mudança. Receba esse milagre na sua vida. Deus te ama muito. Uma pena que você não saiba disso. E se você sabe, por que tanta teimosia? Por que ainda não deixou Ele entrar na sua vida? Por que ainda não permitiu que esse oleiro divino faça de você um novo vaso? Que Deus te abençoe. 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 Obrigado.